Hoje é um dia de reflexão, hoje é um dia para os não negros estarem conosco na luta contra o racismo e a desigualdade social, aqueles que têm consciência. E para você, negro, é o dia de você recordar a luta dos seus ancestrais e que as correntes que aprisionaram eles agora estão aprisionando você. Sim, essas correntes ainda existem, são correntes invisíveis, mas elas se manifestam nas estatísticas quando é calculado que em 12 minutos um jovem negro é assassinado aqui no Brasil.